29 de janeiro de 2023, 11 horas e 50 minutos. Eu, Edson Gomes, estou aqui no Graçol, Grêmio Recreativo Alto Solimões. E aqui no Para, de passar papagaio, periquitos, arara, estamos bem em meio à natureza. E eu, Edson Gomes, desbravador de rios da Amazônia, depois de rodar, navegando 1.100 quilômetros pelo rio Amazônia até o Alto Solimões. Estou aqui para mostrar para vocês particularidades, como você nunca viu antes. Estou mostrando as regiões que ficam próximas à tripla de fronteira. Alguns locais recreativos, locais esportivos, museus que mostram uma história de antes passado. Algumas que nós nunca tínhamos visto antes, como vocês nunca viram antes. Mas eu estou aqui para mostrar para vocês as particularidades da nossa Amazônia.